Olá amigos, a novo vídeo Bruna Gomes Então quer dizer que tu tá com frio, Ana? Não, eu tô com calor, Bruna Vou ligar o ar no 16 pra ficar congelada Não, não quero que eu vou fazer o que eu vou fazer E chegou aqui, ó A encomenda do Bernardo Veio lá da madeira, um ganso Isso é um ganso? São dois São dois, onde tá o outro? Ai, do nada, esse aqui tá um pouco mais tímido Ô Ana, peraí, deixa eu te mostrar uma coisa Beleza? Bom, aconteceu aqui um pequeno acidente Que é o quê? Fui pra pegar isso aqui, ó Que é uma coisa mais família Adams e tal E... E quebrou, Ana Ana não, fui eu, hein Isso aqui é pra tacar beisebol É, quebrou mesmo Meu Deus Bom, aconteceu aqui um pequeno acidente Que é o quê? Fui pra pegar isso aqui, ó Que é uma coisa mais família Adams e tal E... E quebrou, Ana Ana não, fui eu, hein Isso aqui é pra tacar beisebol É, quebrou mesmo Tem que ser pra pôr um saco no lixo Olha, o Bernardo Coloca na porta A pessoa entra e já toma um susto aqui Já entra Isso aqui Isso aqui é Sacro do lixo Eu sempre lembro Há algo em que você diz o meu nome Parece-me esquecer tudo Quando você me chama Me at night Reciclação Tô 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 Tô